Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui para falar um pouco mais sobre os produtos da Amazônia MD. Vou falar aqui um pouco sobre esses produtos, que são os nossos olhos. Olhos extraordinários que estão trazendo excelente resultado para a saúde de inúmeras pessoas. Já temos aí vários depoimentos de pessoas que estão fazendo uso desses olhos. Estes olhos não são remédios, não são medicamentos, são produtos naturais que têm nutrientes que ajudam o nosso organismo a reagir contra inúmeros problemas de saúde. Então, eles não são indicados para tratamento de saúde, eles são indicados para alimentar o seu corpo. Inclusive, é bom saber que esses olhos, eles não substituem nenhum tratamento médico. Se você faz algum tratamento médico, toma algum remédio, esses olhos aqui vão contribuir para que você tenha o melhor resultado através desse tratamento medicamentoso. Maravilha? Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada um desses olhos, tá? Primeiro, eu quero falar aqui do Bio, tá? O Bio, ele é um desintoxicador, tá? Ah, isso daqui, de forma geral, né? De uma forma, assim, bem abrangente, eu posso dizer que o Bio, ele é um desintoxicador. Ele fortalece o seu sistema imunológico, ajuda a regular o intestino. O intestino todo já sabe, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Só por aí você já percebe os benefícios, né? Que esse produto pode trazer para o nosso corpo, para o nosso organismo. Existem vários benefícios, tá? Inclusive, você pode verificar aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai ali na descrição, aqui tem o endereço ali do catálogo. Ali você pode ver o resumo, né? Dos benefícios que esse produto aqui, que o Bio traz para o nosso corpo, o nosso organismo. Ou se você estiver vendo esse vídeo em algum outro lugar, aqui próximo tem o endereço lá para você ver. Todas as informações. O segundo óleo que eu quero falar é o Vitae, tá? O Vitae é considerado como um fortalecedor, né? Ele contém ômega 3 vegetal. Não sei se dá para você ver aí. Ok? Aqui, ó. Ele contém o ômega 3 vegetal. Com isso, ele reduz o colesterol ruim. Só aí você já pode ter uma ideia dos benefícios, né? Que ele pode trazer. Principalmente quem tem problemas cardíacos. Ele traz um benefício muito grande. Ajuda no controle dos triglicerídeos. É rico em vitamina A e vitamina E. E traz aí todos os benefícios da vitamina A e da vitamina E também. Inclusive ajuda na prevenção de Alzheimer. E é considerado também como um estimulante sexual. Bom, e o terceiro óleo que eu quero falar com vocês é do Seiva, tá? O Seiva é esse daqui. Não sei se dá para você ver aí. Ok? Esse daqui é o Seiva. O Seiva, ele é rico em vitamina E e vitamina C. Ele é 50 vezes mais eficiente do que a vitamina E e 20 vezes mais eficiente do que a vitamina C. Então aí você também, se você conhece os benefícios da vitamina E e da vitamina C, você já pode ter uma ideia dos benefícios que esse Seiva, que esse óleo traz para o nosso corpo, para o nosso organismo. Ele é um potente antioxidante e anti-inflamatório. Indispensável para a saúde da mulher. Inclusive pode ser usado, né? As mulheres podem usar no banho de assento. Ok? Esse daqui é um resumo, né? Desses três olhos. Você pode ver mais benefícios, né? Que esses olhos trazem para a nossa saúde acessando o catálogo, tá? Na descrição desse vídeo, como eu disse, está ali um catálogo, né? Que você pode ver mais informações e benefícios que você pode ter com esses olhos. Eu volto a repetir, ele não é um produto, né? Para tratar da saúde, né? Para cuidar da saúde. Ele não substitui nenhum tratamento médico, tá? Ele simplesmente traz benefícios ao nosso corpo e traz alimentos, né? Para o nosso corpo, para que o nosso corpo esteja fortalecido e possa lutar e combater aí tantos males, né? Que existem aí contra a nossa saúde, tá bom? Agora eu quero te mostrar como que a gente faz uso, né? Desses olhos. Esses olhos podem ser usados tomando, né? Podem ser usados passando na pele, né? Com tratamento, uma quimicose ou como protetor solar. Inclusive esse daqui, olha. O Vitae, ele pode ser usado como protetor solar. Como repelente, né? Também de insetos. Depois no outro vídeo eu vou passar mais informações do uso tópico, tá? Do uso como que você faz uso, né? Desses produtos aqui na pele. E você pode usar também inalando, né? Como copaíba, né? Você pode colocar umas duas gotinhas na mão. Esfregar e respirar, né? Inalando, né? Esse óleo, tá? Depois também no outro vídeo eu vou passar mais informações, né? A respeito desses usos aí com... Dos tratamentos externos, né? Com esses olhos, tá? Os benefícios que eles podem trazer, ok? Mas hoje eu quero mostrar como que a gente toma, né? Como faz a ingestão desses olhos, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo. E de acordo com a necessidade de cada pessoa, É a quantidade de gotas, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu faço Usando aí cinco gotas, tá? O françoso, né? Que é o dono da empresa, Ele diz que toma no mínimo dez gotas de cada um desses Três vezes ao dia. Depois do café da manhã, depois do almoço E também depois do jantar. Com exceção do seiva, tá? Com exceção desse daqui. Esse daqui é recomendado que você tome até As quatro horas da tarde. Porque ele é um tônico, né? Ele não é um energético, ele é um tônico. E por conta disso, algumas pessoas podem ter Dificuldade de dormir à noite. Então, tomar, sempre lembrar, tá? O seiva, você toma no máximo até As quatro horas da tarde. Mas os demais, você pode tomar Depois do café da manhã, depois do almoço E também depois do jantar, após o jantar. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui. Eu estou tomando aqui a metade da dose, né? Que o françoso, ele disse que toma Já tem mais de 20 anos, tem 22 anos, né? Que ele faz uso desses olhos E tem uma saúde aí abençoadíssima. Então, você pode sim fazer uso desses olhos, tá? Independente da quantidade E depende muito da necessidade, né? Que o seu organismo tem no momento, tá ok? Então, eu vou colocar aqui Cinco gotas do Bill, tá? Vou colocar aqui Não sei se dá pra você ver Três, quatro, cinco Ok Vou colocar cinco gotas do Vitai Um, dois, três, quatro, cinco Ok E vou colocar aqui cinco gotas do Seiva Um, dois, três, cinco Ok Pronto Aqui eu tenho as cinco gotas de cada um O Seiva, ele não se mistura Você percebe que ele é um óleo mais escuro, né? E ele destaca ali no meio Inclusive, é o mais forte, né? O que tem um gosto mais forte Sabe aquele Aquela Banana verde Alguém já comeu a banana verde? Sabe quando fica assim Aquele sintoma De que parece que fica amarrando na boca O Seiva Dá esse efeito, tá? Então, vou aqui Tomar o meu Hum Que delícia Só que não O bicho é ruim pra caramba Ele é ruim Mas é bom Os benefícios, né? Que ele traz pra nossa saúde São fantástica Mas eu recomendo Que sempre, né? Que você for fazer uso Desses óleos Você tenha sempre Um copo de suco Ou um café Ou um copo d'água, né? Pra que você possa Tomar logo em seguida Pra dar uma aliviada O melhorzinho aqui É o Bio O Bio dá pra colocar na boca Tomar de boa Esse daqui já é um pouquinho mais forte Agora o Seiva Ele amarra bem Amarra bastante, né? Na boca, né? Mas O resultado, né? Que A gente tem com esse produto São simplesmente fantásticos Fica aqui As minhas informações E a dica pra você Fazer uso Desses nossos óleos Da Amazônia MD Além da Amazônia MD Ter esses óleos Aqui são os primeiros produtos Nós vamos ter muitos outros produtos Também voltados pra saúde Tá? Mas além Da Amazônia MD Trazer benefícios Para a nossa saúde Física Ela também tem um plano De bonificação Para a nossa saúde Financeira Ok? Fazendo uso De apenas um óleo Tá? Você pode adquirir Este Bio aqui No valor de R$30 Apenas isso, tá? Com a conta de um óleo desse Por mês Pra cuidar da sua saúde Você pode desenvolver um negócio Bem interessante Da Amazônia MD Quer mais informações? Vai lá na descrição Desse vídeo também, tá? Tem o endereço ali Do meu site Onde eu estou postando ali Algumas informações Referente a esse projeto E também a forma de você Se cadastrar comigo, tá? Se alguém está recomendando Esse vídeo pra você Entre em contato com essa pessoa Ok? Entre em contato com ela Que com certeza Ela está habilitada Para tirar toda a orientação E suporte Para que você possa alcançar Os melhores resultados Com a Amazônia MD Seja resultados Para a sua saúde física Como também A sua saúde financeira Beleza? Um forte abraço Sucesso Fique com Deus Se você gostou do vídeo Faz o seguinte Clica aí no like, tá? Dá um like Dá um like Se inscreve aí no canal Porque periodicamente Eu estarei aí Postando novos vídeos Novas informações Referente a esse projeto É um projeto bem interessante E vamos poder sim Com esse projeto Ajudar um número Muito grande de pessoas Tá bom? Forte abraço Sucesso Fique com Deus Até o nosso próximo vídeo Até lá Aqui quem falou com você É a Lourival Moraes